Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje eu vou falar sobre o MinerStat, tá? Ele é um sistema operacional de mineração, na verdade não é bem um sistema operacional de mineração, mas o interessante dele é que ele funciona em Windows também. Ele gerencia, ele é um gerenciador de mineração, na verdade, que gerencia o sistema de mineração de vocês, e ele funciona de uma maneira semelhante ao HiveOS, ao Simple Mining, que é das antigas, só que ele não exige, pelo menos no Windows, ele não exige que você rode um sistema operacional todo dedicado a ele. Eu vou mostrar pra vocês no decorrer desse vídeo, vamos lá! Bom pessoal, como eu falei pra vocês, esse vai ser um tutorialzinho no MinerStat para o Windows, tá? A gente vai fazer ele aqui no Windows, né? Pra gente, né? Vocês, pelo menos, acredito que a maioria de vocês utilize o Windows, e o interessante dele no Windows é que vocês podem, ao mesmo tempo que vocês estão usando ele, vocês podem ter outras atividades no PC, não tem problema nenhum. Inclusive, quem gosta de jogar, eventualmente, pode parar a mineração, pode fazer seu joguinho, né? Depois acabou o jogo, pode parar o jogo, pode iniciar a mineração, é muito fácil fazer isso tudo, tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Primeira coisa que a gente vai fazer é iniciar aqui no MinerStat, a gente vai clicar em Get Started, né? Ele vai pedir o endereço de e-mail de vocês, eu vou colocar um endereço de e-mail que eu utilizo pra... Eu utilizo aqui pra... Esse tipo de coisa, que eu não tenho muito compromisso com esse e-mail. Create account. Insira exatamente o texto destacado. Ok. Beleza. Então, eu já criei a account, é bem fácil de criar, tá? Agora, a gente vai adicionar um worker, tá? Quando a gente adiciona um worker, eu vou colocar aqui... NVIDIA. Eu vou colocar... Qual que é NVIDIA? Eu vou colocar... GTX 1060, que é a placa que eu vou colocar aqui. Erdo. Vou colocar assim. Aqui é NVIDIA. E aqui é o Windows, tá? Porque ele também tem um sistema operacional para Linux, tá? Que é o MSOS, tá? Mas a gente vai utilizar o Windows, tá bom? Edge Worker... Ele vai gerar aqui um access key, tá? Lembrando, pessoal, que eu tô só fazendo um teste aqui com vocês, tá? Eu tô mostrando isso aqui pra vocês, mas eu não tô... Eu não vou usar isso aqui depois no futuro, tá? Então, a gente aqui vai fazer o download do Windows Node, tá? Então, uma vez que a gente faça o download, ele já está baixando aqui, tá? Abaixando a versão do instalador. Prontinho. O instalador já baixou. A gente pode executar ele aqui. Acho que tá indo. Ah, tá indo. Beleza. Pessoal, tá aqui, ó. A gente começa o instalador. Next. Accept. Next. Cria um ícone do desktop, clica Next. Preparando a instalação. Vamos aguardar um pouquinho. Prontinho. Já acabou a instalação. Ele tá só instalando alguma coisa de Visual C++. Deixa ele terminar. Na verdade, ele fez a instalação de todos os Visual C++, mas beleza. Então, agora a gente pode dar launch no minestat, tá? Quando a gente fizer isso, pessoal, a gente pode voltar aqui, que ele nos deu aquela access key e aquele worker name, tá? Aí a gente vai precisar copiar isso aqui no minestat aqui, tá? Lembrando que eu tô mostrando isso pra vocês. Se vocês não devem mostrar pra ninguém, eu tô mostrando pra vocês porque eu... Isso aqui é basicamente um tutorial, eu não vou levar isso em frente, né? Não é o meu objetivo. Essa máquina aqui, depois eu vou colocar ela pra minerar com a minha... Com a minha access key, tá? Então, login. Prontinho. Pessoal, nesse momento, ela já está minerando, tá? Ela já está minerando na carteira, o aplicativo precisa... O seguinte recurso do Windows, .NET Framework. Beleza. Então, vamos baixar. É o .NET Framework, ele precisa baixar. Vamos baixar. E, em paralelo, ele já está instalando o PhoenixMiner, tá? Basicamente, pessoal, ele já está começando a minerar Ethereum, tá? Porque eu acredito que ele já começa a testar o sistema de vocês minerando Ethereum. Só que, nesse caso aqui, a minha placa é uma placa de 3 gigas, de 3 gigas de memória. Então, provavelmente, não vai dar pra ele minerar Ethereum, né? O que ele está dizendo pra gente? Cannot read for mining client. Tá, tudo bem. Beleza. Deixa ele correr aqui. A gente volta pra cá. Ele já está terminando de instalar aqui. E a gente, na verdade, aqui ele já está no stop mining aqui. Porque o nosso interesse, pessoal, é configurar pro Ergo, tá? Então, a gente pode voltar aqui no MiningStat, tá? E a gente pode configurar o Worker aqui, tá? Ó, ele está dizendo que o Donation é o wallet que está configurada, tá? Ele está dizendo que o Ethereum, nessa GPU, não é compatível. Ele está usando várias informações, porque a GPU, como eu falei pra vocês, só tem 3 gigas de memória. Tá bom? Então, nesse momento, pessoal, a gente pode vir aqui no Address Editor, tá? E a gente vai ter que copiar. A gente vai ter que adicionar aqui o pool e as wallets dos endereços que a gente vai minerar. Tá bom? Então, vamos lá, que eu vou copiar agora a wallet e a pool do Ergo, tá? Prontinho, pessoal. Eu já estou aqui com a minha wallet e o meu endereço da pool, né? Endereço com a porta, tá? Então, a gente pode começar deletando todos esses endereços aqui, que não são meus, são endereços de doação do pessoal do MiningStat, tá? Então, ó, vou deletar, vou deletar, vou deletar todos eles aqui. Prontinho. Uma vez todos deletados, a gente vai copiar aqui nosso endereço do Ergo e a gente vai colocar aqui Ergo no endereço e eu vou adicionar. Pronto. O Ergo já está adicionado. Os pools, eu não vou deletar os pools aqui não, porque eventualmente posso querer usar algum desses pools, vou deixar eles quietinhos aqui, eu só vou adicionar aqui Ergo tracinho nanopool, vou colocar só assim e vou copiar aqui esse endereço aqui, vou adicionar. Prontinho. Dessa maneira, pessoal, eu já tenho o meu wallet com o meu endereço, basicamente, tá? Aqui, eu posso já começar, pra gente começar a testar, eu venho no Worker Configuration, tá? Então, aqui no Worker, eu posso já vir aqui e tirar aqui Ethereum, porque eu não vou minerar Ethereum, eu vou minerar Ergo. Ergo, eu acho que é, peraí, aqui eu tenho que trocar primeiro o client. cliente, aí pessoal, eu vou colocar, deixa eu ver qual cliente que eu tava usando, eu tava usando esse daqui, ó. NBminer, vou colocar o NBminer. NBminer, tá aqui. Ó, quando eu coloco o NBminer aqui em cima, ele já aparece aqui, ó, já até aparece Ergo aqui embaixo. Pronto. Autolico os dois. Pronto. E aqui no Pool, eu já seleciono a Pool que eu adicionei, aqui que eu acabei de adicionar, Ergo Nanopool. Na Wallet, eu adiciono o Ergo que eu adicionei lá, aquela Wallet que eu adicionei. E pronto. Basicamente, fazendo isso, eu já tô com tudo configurado. Eu já posso começar, inclusive, a minerar, né? Se eu clicar aqui em Save Changes, tá tudo pronto, tá? Se eu clicar agora, ó, Finish it, Open, blá, 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 blá. Se eu chegar aqui agora, aqui, ó, no MinerStat, né, que eu já fiz aquela operação aqui, ó, eu já posso iniciar. Ele já tá fazendo o download até do NBminer, ó, ele faz automaticamente o download e ele já está iniciando a mineração automaticamente do NBminer, com o NBminer. Automaticamente, eu não precisei fazer absolutamente nada. Vamos ver aqui, porque agora a gente vai ter que configurar o Overclock. A gente configura tudo pelo MinerStat. Então, ó, quero só ver ele começar a mineração. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, ah, ah. Beleza, ele tá minerando a 34.98, antes, antes dessa modificação, ele tava minerando a mais ou menos uns 40, tá? Mas é óbvio que ele tava mais otimizado, tá? Inclusive, eu tirei uma foto da otimização que eu fiz, pra gente poder repetir ela aqui. Vamos lá? A gente vai tentar fazer, de novo, essa mesma otimização por aqui. Então, vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai clicar aqui, ó, em Clocktune. Clocktune, a gente vai adicionar um New Profile, tá? E a gente vai chegar aqui, ó, NVIDIA Windows. A gente clica aqui. A gente clica aqui. Eu tenho duas opções. Eu posso dar um Fill from Database aqui. E eu posso selecionar ele aqui, né? Ele vai ter, provavelmente, um Profile já pronto da GTX 1060 aqui, né? Ele tá dizendo aqui, Power Limit 70, Core mais 100 e Memory mais 300. Não tá legal. Não tá legal. Eu prefiro fazer do meu jeito. Ó, meu Power Limit tava 70. Não, Power Limit watts, não. Power Limit porcentagem. Power Limit porcentagem tava 70. Meu Core Clock tava menos 350. Meu Memory Clock tava mais 600. E pronto. Save Changes. Agora, vamos lá. Name Your Profile. Please Name Your Profile. Como é que eu não dou nome pro Profile? Ah, tá. Test. A gente não sabe o nome, a gente dá um nome desses. Vamos ver aqui como é que tá, ó. 34.65. Vamos ver se chega aos 39.9, 40, que é onde eu tava chegando. Vamos ver se a placa também morreu, né? Ó, 52 graus, 53 graus. Tá muito boa a temperatura, diga-se de passagem. Mas ela tem que aumentar o range rate. Lá, até agora, nada. Na pior das hipóteses, eu posso simplesmente abrir o... Posso simplesmente abrir o... Aquele aplicativozinho do... Cadê ele? Afterburner, que ele vai trazer a configuração que eu tava. Só que é justamente o que eu não quero fazer. Eu quero deixar ele todo automatizado pelo... É... MindStat. Ó, ele tá subindo, galera. Ele tá subindo. Tá? Só que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais de tempo. Eu vou dar uma pausa no vídeo. Vou deixar ele equacionar essa... Essa curva, né? Ele subia a curva. Ele tava em 65, 79, 86. Ele tá subindo. Vamos lá. E eu trago depois no vídeo, assim que ele estabilizar essa subida, né? Tô achando essa subida um pouco lenta. Mas assim que ele estabilizar essa subida, eu volto a filmar pra gente... É... Pra mostrar pra vocês como é que ficou. Tá? Aí, pessoal. Agora acho que ficou bonito, viu? Eu acho que ele estabilizou, tá? 40,87. Vamos ver quanto que vai dar a próxima. Nossa! Galera! Tá bom demais! 49,1. Poxa vida! Tá bom demais! Tá espetacular! Nossa! Ó! Consumindo 76 watts, aqui no aplicativo tá dizendo, tá? É... No consumo de... Na... Na... Temperatura da placa tá 57 graus, o que tá muito bom também. Essa placa não esquenta. Essa placa é muito boa, muito tranquila. Agora, é uma placa bem antiga, né, galera? Não é placa pra minerar, tá? Isso aqui é porque... Quem tem uma placa dessa parada aí, né, bota ela pra minerar, tá ganhando alguma coisa, né? É... E eu tô dando só um exemplo, tá, pessoal? O importante aqui é vocês entenderem como é que funciona o MinerStat como um todo, né? É... O importante é vocês entenderem o MinerStat porque ele se aplica em qualquer placa que vocês queiram colocar pra rodar, né? É... Inclusive, se vocês tiverem mais de uma placa e tal, vai funcionar da mesma maneira, tá? Isso aqui não quer dizer que... Né... Aqui nessa máquina eu só tenho uma placa, então eu só tô utilizando com uma placa, tá? Vamos lá que eu quero mostrar, quero só dar uma... Pra fechar o vídeo, postar pra vocês outros recursos que esse... Que esse... Esse MinerStat tem pra vocês entenderem também. Pessoal, aqui é a dashboard, tá? Do MinerStat, tá? Vocês cliquem aqui no... No... No geral, dashboard, tá? E é interessante o que ele mostra pra gente aqui, tá? É... Aqui ele mostra que eu tô na Nanopul, no... Menino do Ergo, eu tenho um worker, né? É... Ele diz aqui o consumo, consumo informado pela placa, tá? Ele fala aqui o meu hash rate, é... Quantidade de moedas, né? Pá, pá, pá. É... 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 Porque eu não tive nenhum... É... Nenhum... É... Nenhum stay share, nada disso, tá? É... Ele me fala quanto que eu tô faturando por dia, tá? Tudo que tá baixo, tudo aqui, esse valor tá baixo, porque... É... A dificuldade do Ergo deu uma subida muito forte. E o Ergo também deu uma caída, tá? Mais pra frente a gente pode dar uma olhadinha no valor do Ergo e tal. Né? Aqui ele me mostra as pools, tá? Quem tiver em várias pools, de repente vocês têm várias placas, algumas no Ethereum, outras no Ergo, ele mostra aqui tudo detalhadinho pra vocês, é bem interessante, tá? E aqui, pessoal, vocês podem... É... Ele mostra os algoritmos, né? Que vocês podem... A gente pode até, por exemplo, trocar aqui, né? Eu posso, por exemplo, aqui em ethash, zhash, Por exemplo, não interessa o x11 aqui, né? Eu prefiro o... O... O algoritmo do próprio Ergo, que é o... Esqueci o nome. É o autolíquus, pessoal. Desculpa aí, eu tô... Tô com a cabeça... Então, aqui, por exemplo, a gente pode substituir o x11 por autolíquus. Então, vamos achar autolíquus 2 aqui e salva. Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho aqui, eu posso comparar, né? Os preços das moedas, né? Por exemplo, o Ergo tá 12 dólares. O Ergo, semana passada, acho que tava 18 dólares. Então, é sensível. Só que, o fato de eu tá minerando o Ergo agora, né? Eu vou tá faturando só isso, semana que vem, o Ergo sobe, o que eu já minerei, ele vai tá valendo mais. Então, né? Isso não é realmente, na faixa, um problema. Não é realmente um problema, tá? Aqui ele mostra, né? Alguns referências de outras moedas, né? Quanto é que tá BNB, quanto é que tá o Litecoin, quanto é que tá o Ethereum Classic, o próprio Ethereum, Bitcoin. Então, ele tem uma dashboard bem bacana, tá? O Tasks é uma função paga, tá? Então, vocês precisam tá com o plano pago, né? Pra vocês poderem utilizar. Workers aqui. Ele vai mostrar pra vocês os workers. Vocês, lembrando que vocês têm um worker grátis. Se vocês quiserem colocar mais workers, vocês vão ter que pagar, tá? Isso impede também de vocês criarem várias contas com vários e-mails, etc, tá? Address Editor, pra vocês colocarem os endereços aqui das pools, tá? E os endereços das wallets de vocês, tá? De cada algoritmo, de cada moeda de vocês, tá? Aqui, o ClockTune é o OverClock que vocês estão utilizando, tá? O Worker Configuration, tá? É aquela configuração que a gente já tinha feito, onde a gente seleciona aqui o minerador, e aqui embaixo a gente seleciona a moeda, o algoritmo, né? O pool e a wallet que a gente tá utilizando, tá? Lembrando que essa pool e essa wallet são aquelas que a gente já configurou naquela outra canela que eu mostrei pra vocês aqui no Address Editor, tá bom? E aqui embaixo, pessoal, tem algumas analíticas, né? Tem coisas até interessantes. Ele tem logs de 24 horas aqui, tá? E dá pra gente ver alguma coisa. Nesse caso aqui, a gente não vai conseguir ver muita coisa porque a gente tá aqui há pouco tempo, né? Mas vocês vão conseguir ver alguma coisa depois de tá minerando por algum tempo, vocês vão conseguir ver alguns dados aqui, tá? Onde que a gente tava? Estatísticas. Aí tem estatísticas globais, tem algumas coisas até interessantes aqui também, tá? Rentabilidade, hash rate por moeda, etc. Aqui dá pra fazer também aquela troca de moedas. Vocês podem configurar essa troca de moedas também, tá? Aqui na automação, né? Profit switch, benchmark, alertas, triggers, tá? Tudo isso daqui vocês podem estar configurando aqui, tá bom? Aqui finance é uma coisa mais informativa, onde eles informam pra vocês um pouco de moedas, essa questão de valores e tal, onde vocês podem criar uma espécie de contabilidade das moedas de vocês, tá bom? Tools aqui é bem interessante, tá, pessoal? Vocês podem, quem tem placas da NVIDIA, desculpa, da AMD, vocês podem usar o AMD Memory Tweak aqui, e vocês podem usar o BIOS Flasher, tá? Pra vocês poderem fazer, trocar BIOS da placa de vocês de acordo com o algoritmo que vocês estão minerando, tá? É bem interessante essa função aqui, tá? E aqui no Custom Clients, vocês podem adicionar clientes de mineração customizados, tá? Eu, pessoalmente, eu nunca tive necessidade de utilizar essa função, porque todos os mineradores que eu venho utilizando, eles todos já estão disponíveis aqui, e, sinceramente, é muito cômodo, né, utilizar os mineradores que já estão disponíveis, porque eles já foram todos validados ali. Bom, pessoal, basicamente, era o que eu queria mostrar pra vocês, eu gostei muito dessa ferramenta, tá? É uma, na minha opinião, né, ela se completa muito, o ecossistema que a gente utiliza hoje, ainda mais podendo utilizar o próprio Windows pra fazer tudo isso, né, não precisando efetivamente, necessariamente, instalar o Linux, e eventualmente até um HiveOS e tal, pra poder ter acesso a todas essas ferramentas, né, então, eu pessoalmente gostei bastante disso aqui, tá bom? Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, quem gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente, quem não segue o canal ainda, segue a gente e clica no sininho pra vocês serem notificados dos próximos vídeos, e lembrando que a gente tem canais no Discord, e canais no Telegram, e os links vão ficar na descrição do vídeo, tá bom? Pessoal, um grande abraço, e até logo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri